Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 2 de outubro de 2024, em seu canal Zodiac Atraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Virgem, hoje você está em um momento de profunda introspecção. Algo em seu ambiente faz você revirar as coisas em sua cabeça, procurando por respostas que você ainda não consegue decifrar completamente. Você sente que há detalhes, comportamentos ou situações que você teria deixado passar antes, mas que agora exigem sua atenção. Sua mente está ativa, como se você estivesse resolvendo um quebra-cabeça, conectando peças que não se encaixavam bem antes. A clareza virá até você ao longo do dia. Com ela, as decisões que você precisa tomar para seguir em frente. O número 11, marcado como seu número de poder, indica que você está prestes a receber uma revelação importante. Este número, associado à intuição e às novas oportunidades, irá guiá-lo neste processo, dando-lhe a inteligência e o foco necessários para tomar decisões com a mente fria e clara. A cor verde também será fundamental para você hoje, representando cura e equilíbrio. Mantenha esse verde presente no seu dia, seja através de suas roupas ou nos pequenos detalhes, para ajudá-lo a estabilizar suas emoções enquanto você se prepara para o que está por vir. No reino do amor, se você está em um relacionamento, as coisas podem parecer um pouco distantes. Esse distanciamento, embora possa preocupar seu parceiro, é algo que você precisa para encontrar clareza sobre o que realmente quer. Não tome decisões precipitadas hoje, virgem, porque apesar da sensação de distância, este momento permitirá que você olhe para o relacionamento de outra perspectiva e tenha uma conversa mais tarde que trará clareza. Seu parceiro, por sua vez, está esperando que você seja o único a dar o passo à frente, sentindo que você se afastou primeiro. Não se pressione. O as de ouro sugere que as coisas funcionarão favoravelmente, desde que você mantenha uma atitude calma e focada. Se você é solteiro, há alguém no seu ambiente de trabalho que não para de pensar em você. Essa atração é forte, mas eles não deram o passo devido a complicações profissionais. Hoje, você pode notar sinais sutis de que essa pessoa está interessada em você, mesmo que ela tente manter a situação dentro de um escopo mais profissional. Mantenha os olhos abertos, pois o contato e as conversas podem se intensificar com o passar dos dias. No plano profissional, este dia marca o início de um ressurgimento. Após uma temporada de tensões e desafios, você começa a ver as coisas melhorarem. Pode ser que as relações de trabalho que antes pareciam conflituosas agora se acalmem, permitindo que você se concentre em seu próprio crescimento. Não se deixe levar pela inveja ou pelas tensões em seu entorno. Hoje, mais do que nunca, mantenha seu foco em seus objetivos. É um dia para retomar o controle de seu próprio sucesso e dar os primeiros passos em direção a uma nova fase profissional mais positiva e frutífera. Por fim, o maior conselho para você hoje é usar sua mente como sua melhor aliada. Assim como a rainha de espadas que guia sua leitura, mantenha a cabeça fria e não se deixe levar pelas emoções. As oportunidades estão à sua frente, tanto no amor quanto no trabalho. Você só precisa olhar para elas com clareza para decidir o melhor caminho a seguir. Hoje é um dia de reflexão, mas também de ação estratégica. Leitura de tarô de hoje para seu signo. One more. Esta carta é fundamental na sua leitura. Ela não simboliza o fim literal, mas uma transformação. Neste contexto, ela indica que você está prestes a vivenciar uma grande metamorfose pessoal. Algo que você tem sentido como um empecilho, como um obstáculo em sua vida, está prestes a ser liberado. É o momento em que velhos padrões e crenças que não lhe servem mais serão destruídos para dar lugar a uma nova maneira de viver. Você pode ter passado por dificuldades, mas estas estão lhe preparando para um renascimento cheio de oportunidades. Esta mudança será tanto no nível pessoal quanto no amoroso, e lhe permitirá atrair uma vida mais plena. Two. Dois de Copas. Esta carta reflete uma conexão amorosa significativa. Alguém está fortemente atraído por você. Virgem. Essa atração pode vir de uma pessoa que busca confirmar seus sentimentos por você, mas há um aviso de que esse relacionamento deve ser tratado com cuidado. Pode haver um impulso de paixão e desejo, mas é importante discernir se esse vínculo amoroso atende às suas expectativas de longo prazo. Pode ser um amor ardente, cheio de intensidade, mas você precisa avaliar se é algo que você realmente quer ou se é simplesmente uma tentação passageira. Aqui você é apresentado a uma figura forte e determinada, alguém que age com paixão e impulso. Essa pessoa, provavelmente a que se sente atraída por você, está acostumada a tomar decisões rápidas sem pensar nas consequências. Ele é um rei que pode acender paixões rapidamente, mas também tem que aprender a moderar seu impulso para não causar mais danos do que o necessário. Essa energia é cercada por muita intensidade e convida você a lidar com cuidado com qualquer decisão que tomar no campo do amor, especialmente se essa pessoa entrar em sua vida abruptamente. 4. O mundo. O mundo aparece como um lembrete de que você está encerrando uma etapa importante da sua vida. Esta carta simboliza a conquista de um grande objetivo e o início de uma nova fase. Virgem. Você trabalhou duro para superar obstáculos. Embora ainda possa sentir confusão ou dor do passado, está chegando ao fim desse ciclo. Este encerramento será crucial para que você se abra para novas possibilidades, tanto pessoais quanto amorosas. O mundo também marca um momento de sucesso e reconhecimento em sua vida, onde você verá os frutos do seu esforço. 5. A sacerdotisa. Por fim, a sacerdotisa pede que você confie em sua intuição. Você está em um momento em que as decisões que você toma devem estar profundamente conectadas ao seu coração e não aos seus medos ou dúvidas. Às vezes, você se sentiu preso por pensamentos negativos ou indecisões, mas este é um chamado para que você siga sua intuição. As respostas que você busca estão dentro de você, e a chave para seguir em frente é ouvir a si mesmo e não adiar mais essas decisões importantes. Virgem, hoje o tarot convida você a deixar para trás as velhas estruturas que não lhe servem mais, representadas pela Carta da Morte. Você está entrando em uma fase de grande transformação, onde o amor e os relacionamentos desempenham um papel crucial, mas você deve discernir se as conexões que atrás são genuínas e atendem às suas expectativas. Com o dois de copas e o rei de paus, há uma forte energia de paixão, mas também há necessidade de administrar essas emoções com sabedoria. O mundo confirma que você está fechando um ciclo importante, enquanto a alta sacerdotisa lembra que suas decisões devem ser guiadas pelo seu coração e intuição. Hoje é um dia para seguir em frente, romper com as amarras do passado e se abrir para novas possibilidades no amor e na sua vida pessoal. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, virgem, você sentirá que as energias estão começando a se alinhar a seu favor no aspecto financeiro. Após um período complicado em que talvez você tenha sentido que as coisas não estavam avançando como você esperava, o renascimento financeiro começa. O nove de copas parece anunciar que as águas nesta área estão se acalmando e que você logo verá uma melhora notável em sua situação financeira. Este ressurgimento não só lhe trará paz de espírito, mas também permitirá que você planeje melhor suas finanças a longo prazo. No trabalho, novas oportunidades podem surgir, como uma oferta inesperada ou um projeto que lhe trará mais renda. No entanto, você deve estar alerta, pois pode haver pessoas em seu ambiente que, embora pareçam bem intencionadas, têm inveja de suas realizações. Mantenha seu foco no que você faz bem e não se deixe distrair por comentários ou atitudes negativas das pessoas ao seu redor. Sua intuição também será fundamental na área econômica hoje. O número 11, seu número de poder, indica que você pode receber uma revelação ou uma mensagem inesperada que o ajudará a tomar melhores decisões sobre suas finanças. Confie em seus instintos e nos sinais que você recebe ao longo do dia. Eles serão o guia para lidar com quaisquer desafios que surjam de forma estratégica e eficaz. A sorte está com você hoje, mas lembre-se de que também depende de como você aproveita as oportunidades que surgem em seu caminho. Não tenha medo de correr um pequeno risco se sentir que uma nova proposta pode trazer grandes benefícios. Apenas certifique-se de que você está claro sobre cada passo que dá e não deixe nada ao acaso. A sorte sorri para você, virgem, mas é sua mente afiada e disciplinada que, no final das contas, o levará ao sucesso. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 2 de outubro são 48, 19, 35, 24, 16. 20, amor diário. No amor, virgem, você está em um momento de introspecção. Se você tem um parceiro, pode sentir uma distância, mas isso não é algo negativo. Pelo contrário, essa separação temporária ajudará você a avaliar o relacionamento de uma perspectiva mais objetiva. Você está buscando clareza, tentando entender os sentimentos que o cercaram ultimamente. Não é um momento para tomar decisões drásticas, mas para refletir e encontrar respostas. Embora seu parceiro possa notar essa distância, o importante é que esse momento permitirá que você retorne com mais clareza e determinação. Seu parceiro provavelmente espera que você seja o único a tomar a iniciativa de reacender a conexão. Em ocasiões passadas, talvez você tenha sido o único que deu o primeiro passo para resolver conflitos e hoje essa expectativa está presente novamente. No entanto, você não deve se sentir pressionado. O importante é que você reserve um tempo para avaliar o que sente e decidir o melhor curso de ação. O as de ouros indica que as coisas serão resolvidas favoravelmente, desde que você permaneça calmo e de mente aberta. Para virginianos solteiros, há alguém no local de trabalho que está notando cada movimento seu. Essa pessoa sente uma forte atração por você, embora possa estar tentando manter a compostura devido às circunstâncias profissionais. Hoje, você pode começar a notar pequenos sinais de interesse, talvez na forma de olhares ou conversas que começam casuais, mas gradualmente assumem um tom mais pessoal. Não se precipite nas coisas, mas permaneça receptivo ao que o destino tem reservado para você. O amor está no ar, virgem. Esteja você em um relacionamento ou solteiro. É um bom dia para deixar as coisas fluírem e observar como elas se desenvolvem. Às vezes, simplesmente permitir que as emoções se acalmem pode abrir novas portas e permitir que as conexões se fortaleçam, tanto no reino romântico quanto no emocional. No trabalho. No trabalho. Você sentirá energias renovadas hoje, virgem. Após semanas de desafios e tensões no ambiente de trabalho, as coisas começam a tomar um rumo positivo. O ambiente de trabalho tem sido complicado, com certos choques ou situações de ciúmes profissionais que poderiam ter causado desconforto. No entanto, agora você percebe que tudo isso está começando a ficar para trás e que o caminho para uma fase mais estável está à vista. A chave hoje será manter o foco em seus próprios objetivos. Inveja ou tensões externas não devem distraí-lo, porque o sucesso está ao seu alcance se você se concentrar no que faz de melhor. Há oportunidades que estão prestes a surgir. Seja um novo projeto ou uma oferta de emprego que pode mudar sua situação profissional consideravelmente. Fique atento a qualquer sinal ou comentário que possa lhe oferecer pistas sobre essas oportunidades. O conselho é não se deixar levar pela negatividade que pode estar ao seu redor. As cartas mostram o renascimento profissional para você. Algo que vai restaurar sua confiança em suas habilidades e abrir portas para um futuro mais promissor. Se você conseguir manter o foco, verá como as coisas melhoram rapidamente e como as pessoas ao seu redor começam a reconhecer seu esforço e dedicação. Hoje é um dia excelente para planejamento de longo prazo. Embora seja importante estar presente e resolver problemas imediatos, também é essencial que você comece a visualizar para onde quer direcionar sua carreira. Aproveite esse renascimento da carreira para definir novas metas e estratégias que permitirão que você continue crescendo profissionalmente. Saúde. Sua saúde, virgem, está em um momento de cura. A cor verde, que te acompanha hoje, representa a cura que você tem buscado, tanto física quanto emocionalmente. Você se sente mais equilibrado, com uma mente mais clara e uma sensação geral de bem-estar que o ajudará a enfrentar qualquer desafio que possa surgir. É um bom dia para se reconectar com seu corpo e ouvir o que ele está lhe dizendo. Se você tem lidado com algum desconforto físico, hoje é provável que você encontre alívio. Pode ser por meio de uma nova rotina, uma mudança na sua dieta ou simplesmente tirando o momento para descansar e recarregar as energias. Não subestime o poder das pequenas mudanças. Às vezes, a coisa mais simples pode ter o maior impacto no seu bem-estar. Em um nível emocional, a clareza que você está buscando também se manifestará em sua saúde mental. Ao encontrar respostas para essas perguntas que estão em sua mente, você notará como seu estresse diminui e você se sente mais no controle de sua vida. Lembre-se de que a saúde é um equilíbrio entre corpo e mente, e hoje você terá a oportunidade de trabalhar em ambos os aspectos de forma positiva. O conselho é tirar um tempo para si mesmo, seja por meio de uma caminhada ao ar livre, meditação ou simplesmente um momento de calma. O verde também está conectado à natureza, então cercar-se de espaços naturais ajudará você a se conectar com aquela energia de cura que você precisa para seguir em frente com mais força. Família e amigos Na esfera familiar, virgem, você pode sentir que certas tensões têm estado presentes nos últimos tempos. Talvez você tenha notado atrito ou distanciamento com alguns membros da sua família, mas hoje você tem a oportunidade de mudar essa dinâmica. O número 11 convida você a abrir as portas para novas conversas e a ver as coisas de uma perspectiva mais clara e objetiva. Se você tem se distanciado de alguém querido, este é um bom momento para construir pontes. Às vezes, uma simples conversa honesta pode resolver mal-entendidos que pareciam maiores do que realmente são. Hoje, você tem a clareza mental e emocional para abordar qualquer conflito com serenidade e maturidade, o que lhe permitirá reconstruir aqueles laços familiares que são tão importantes para você. Além disso, você pode receber conselhos valiosos de um membro da sua família, especialmente de uma mulher próxima, que o ajudará a ver as coisas de outro ângulo. Ouça com atenção, porque esse conselho pode ser a chave para resolver um problema que vem afetando o ambiente familiar. A rainha de espadas, que o guia hoje, sugere que a sabedoria e a comunicação serão seus maiores aliados nas relações familiares. Por fim, embora tenha havido momentos tensos, as cartas mostram que a harmonia retornará ao seu lar. Com paciência e disposição para o diálogo, tudo caminhará para uma convivência mais pacífica e amorosa. Hoje é um bom dia para lembrar da importância da família e valorizar aqueles pequenos momentos de união que enchem você de alegria. Compatibilidade Hoje, virgem, você se sentirá especialmente em sintonia com signos de terra como Capricórnio e Touro. Essas conexões lhe darão a estabilidade e a estrutura que você tanto valoriza, permitindo que você se sinta seguro na companhia deles. Capricórnio Com sua abordagem disciplinada e prática, ajudará você a manter a mente clara, enquanto Touro trará uma energia calma e leal, ideal para ter conversas profundas e significativas. Por outro lado, você pode sentir uma conexão especial com signos de água como Câncer e Escorpião, que o ajudarão a mergulhar mais fundo em suas emoções. Embora esses signos tendam a ser mais sensíveis e emocionais, eles lhe oferecerão o espaço necessário para explorar seus sentimentos e encontrar respostas profundamente dentro de si mesmo. É um bom dia para compartilhar com eles e se abrir emocionalmente. No trabalho, você pode ter um bom entendimento com signos de ar como Gêmeos e Libra, que lhe trarão novas ideias e perspectivas. Esses signos o ajudarão a ver as coisas de um ângulo mais analítico e o levarão a tomar decisões rápidas e eficazes. Embora a energia deles possa ser mais leve que a sua, será benéfico permanecer aberto às sugestões deles. Finalmente, no amor, você pode encontrar uma faísca especial com touro ou escorpião. Essas energias vão atraí-lo magneticamente, e se você conseguir manter uma comunicação clara e honesta, você pode experimentar uma conexão intensa e significativa. Sua cor da sorte hoje A cor verde será a sua maior aliada hoje, representando cura, equilíbrio e crescimento. Esse tom vai te ajudar a manter a calma e se reconectar com sua essência mais pura. Integre-a ao seu dia a dia, seja em suas roupas, em um objeto que você carrega consigo, ou simplesmente visualizando-a em seus momentos de meditação. A frase do dia Com clareza mental e calma, todas as respostas virão quando você estiver pronto para recebê-las. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!